Amanhã, 15 de julho, nós estaremos aqui no PSF3, ao lado da Praça da Feira, das 7 da manhã até as 17 horas, atendendo as pessoas que convivem com diabetes. Nós teremos um dia voltado para esses pacientes, estaremos aqui atendendo, solicitando exames, medindo a glicemia, aferindo pressão e acolhendo com carinho a nossa população. Que a diabetes é uma doença que precisa ser controlada, que precisa ser tratada para a pessoa ter uma boa qualidade de vida. E é importante a gente destacar também que vai estar sendo realizado exames aqui para aquelas pessoas que querem descobrir se estão com diabetes também, né, Laina? Sim, a gente vai estar aqui com esse trabalho preventivo, né? Então, se você tem interesse, você que está em casa, a gente frisa sempre que é importante cuidar da saúde, então procure o PSF para fazer esse cuidado, para essa prevenção. E quais serão os horários que o PSF estará atendendo? De que horário e de que horário? A gente estará aqui das 7 às 17 horas, o PSF não vai fechar na hora do almoço. A gente vai atender também as pessoas que desejam atualizar o cartão de vacinas, tanto criança como adulto, inclusive vacina da Covid-19. Importante a gente destacar que a diabetes é uma doença muito séria, né, Laina? Isso, a diabetes é uma doença séria, porém, se bem controlada, a pessoa consegue ter uma vida normal, consegue ter qualidade de vida. Por isso que é importante cuidar da alimentação, né, a dieta adequada, fazer exercício físico, tomar o medicamento certo, o medicamento que o médico prescreve, para evitar maiores danos. Obrigado. 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 Obrigado.